Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, né, à tarde, né, eu resolvi fazer bolinhos de chuva. Vai ser pela segunda vez que eu faço, fiz uma vez só e dessa vez vai ser a segunda. Vou ensinar pra vocês, nunca tinha feito antes, gente. É, vou ensinar pra vocês como é que eu faço, né. É, eu vi pela internet e coloquei só uns moldos meus e ficou uma delícia, gente. É, vou fazer bastante, né, que não vai ser só pro Thiago. Vou levar pra minha avó um pouquinho de bolinho, minha mãe também, se caso ela estiver aí. Enfim, então, bora lá pro vídeo. Gente, todos os ingredientes e a quantidade, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Depois só vocês irem lá ver. Gente, a quantidade, como eu falei, tá aí abaixo, mas aqui tá a farinha de trigo, tá os dois ovos, tá fermento, o leite, e açúcar. É isso aqui que a gente vai utilizar. Dois ovos, já vou colocar aqui dentro da minha bacia. Gente, agora eu vou adicionar 90 gramas de açúcar. Agora é 240 ml de leite. Tem só 220, vou mais um pouco aqui. Agora eu vou misturar isso daqui, né? Gente, eu vou acrescentando aos poucos aqui, farinha de trigo, até chegar numa consistência nem tão dura e nem mole. Eu vou mostrar pra vocês, vou adicionar aos poucos. Adicionar e misturar aos poucos. Gente, tá quase ficando, diz que o bolinho de chuva vai ficar bom, não pode ser deixar mole, 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 sabe? Tem que ficar um pouco duro. Eu vou pôr agora uma colher de fermento em pó e misturar aqui também. Mas ainda não chegou no ponto ainda não, tá, gente? Gente, coloquei aqui o óleo pra esquentar já nessa minha frigideira velhinha que tá... Frigideira não, né? Quando ela tá velhinha, coloquei pra esquentar enquanto eu estou aqui ainda mexendo isso aqui. Ah, gente, vai ficar um pouco assim mole mesmo. Tá? Mas se você quiser deixar ele mais duro, dá pra deixar. Mas o meu ainda tá meio pegajoso ainda. Olha, pegando muito. Mas não tem problema ali dentro, desenrola, entendeu? O importante é que vai ficar bom, que eu sei que vai ficar bom, entendeu? Gente, aqui é assim. Eu pego com uma colher, né, um pouquinho. E com outra colher que eu vou pegar... E com essa outra colher eu vou jogar dentro da frigideira, tá? Peguei aqui um pouco, ó. Só pra vocês. Peguei um pouco daqui, né? Aí ficou assim. Aí daqui eu vou jogar aqui dentro da frigideira. Bom, gente, já tá aqui os feitos. E aqui outros tá pra fazer. Tá até quase aqui queimando, misericórdia. Deixo bem negrinho os bolos. Aí vai dar tudo certo. Gente, uma coisa também... É sempre bom fazer menor assim, viu? Porque outro dia, na primeira vez que eu fiz, eu fiz grandes. Então ficou um pouco cru por dentro na hora de fritar ele aqui. Então, dica, faz um pouco menor. Gente, olha o quanto que deu. Tem um cenário que eu fiz até grande, viu? E deu isso, gente. Um monte. Espero que vocês tenham gostado. Eu confesso pra vocês que eu não sou tão chegada em bolinha de chuva, tá? Não gosto assim. Eu faço mais porque eu gosto de cozinhar coisas novas. E também faço porque o Thiago gosta, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Passa na casa de vocês. Ainda mais agora que tá esse friozinho aqui. Pelo menos em São Paulo tá mó friozinho, sabe? Então é muito legal vocês fazerem na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!